Um dos meus trabalhos, um dos trocentos mil que uma ser imunilista tem é ir atrás de fornecedores de bem casado, doces e coisa e tal. E é uma missão difícil, né? Tem que ir, tem que comer, tem que experimentar. Que sacrifício! E aí eu estava em busca de uma fornecedora do bem, como eu costumo dizer, e que tivesse um bem casado assim maravilhoso. Aí eu conheci a Ana Cris. Meu Deus do céu, quando eu comi o bem casado da mulher, meu Deus, parecia a Ana Maria Braga passar debaixo da mesa, sabe? Só faltou a mesa pra passar debaixo da mesa. E é um doce difícil, no meu ponto de vista, de encontrar alguém que realmente faça. Porque nem sempre tem que ser grande, não precisa ser grande. E não precisa, também não quer dizer que é grande, que é caro, que é bom, né? E eu provei. E eu disse a ela, olha, eu vou provar e vamos ver se eu vou gostar pra eu poder indicar. Porque até então eu não tinha uma fornecedora que eu gostasse mesmo, assim, né? Não que não tenha pessoas que façam, mas eu não tinha nenhuma parceira de verdade. E aí eu fui atrás da Ana Cris, que eu também conheci pelo Face. E aí eu comi o bem casado e os docinhos ali na mesa que ela deixa. Então eu achei um tamanho bom, um preço excelente, o tamanho dos docinhos apresentáveis, bonito, não é hidrogenado, porque a maioria oferece hidrogenado, né? É um tamanho que não te enjoa. Então você come um, dá vontade de comer outro, até do mesmo sabor, porque tem a quantidade e o tamanho certo. Então noivas, quando as noivas me procuram, eu indico a Ana Cris com certeza, né? Porque é um preço bom, porque é boa, entrega fresquinho, macio. Ela me ensinou como detectar quando o bem casado é fresco, quando o doce de leite é caseiro e não é, né? Então a Ana Cris, minha parceira da Corrente do Bem, do ateliê de eventos, né? A gente trocou bastante, conversamos bastante aquele dia, né? E você é uma pessoa que realmente não é só doceira, que entrega os doces e coisa e tal. Você é uma pessoa que tá ali pra ajudar, que tá pra agregar para a noiva, não é só entregar e pronto, acabou, né? Você é uma pessoa que você agrega e é gente assim que eu quero ter comigo. Parabéns pelo seu trabalho, noivas, comam, mesmo ela sendo boa, que eu garanto, vão lá comer, porque vale a pena e vocês vão ver que realmente, nossa, é maravilhoso, tá? Uma pessoa que facilita a sua vida, que te ajuda e é isso que a gente precisa, né? De gente que entregue coisas pelo amor, que seja trabalhando, que cobre pelo trabalho, mas que gosta, que faz, né? E ela tem alguns princípios que batem com os meus que eu gostei muito. Parabéns, Ana Cris, parabéns pela... acho que são nove anos, né? Que você tem experiência aí. Parabéns pelo trabalho, por ser minha parceira e conte comigo, tá bom? Boa sorte pra vocês, sucesso!